bom dia boa tarde boa noite eu sou aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo de mobile legends e eu tô sem água aqui que beleza então tá né vamos ver se o jogo vai rodar suave e pra não confundir a música acho que vou deixar só a música do game que eu não sei se dá para tirar na verdade é que não tem opção eu acho a tem sim o volume do jogo o volume da comunicação de voz música até desligado e ligado é mas já foi né e vamos jogar de mina na ranqueada da vida o ene do ouro e não sei aos amigos para usar deste canal vamos ver se vai dar boa um eu tenho o bornei bornei não sei qual que é a diferença dessa roupinha aqui mas eu tenho roupinha nova aqui não sei se é isso de graça tá bom a galera ali tudo tudo sem falar nada vamos ver aqui como é que esses ranqueados eu não sei se o som tá muito alto Eu sou a luz que invade as trevas. Se não eu deixo a musiquinha no fundo aqui, a musiquinha bem baixinha, acho que não tem problema nenhum, né? Vamos ver. O que eu queria mesmo é o próprio League of Legends, né? O League of Legends do League of Legends. Vamos pegar aqui velocidade de ataque. Eu não começo agora, eu gosto de começar com velocidade de movimento, né? Falta do dinheiro. Eles fizeram um negócio aqui no personagem. Você não pode escapar da minha pele. Eu vou dar um FB aqui na rank A, parece que a gente tá brincando. O inimigo tem sido inflamado. Eles estão inflamado por inimigos. Eu sou do inimigo. Os inimigos estão inflamados. Os inimigos estão inflamados. Os inimigos estão inflamados. Você está lançando um inimigo. Tá caudando no extremo aqui, hein. Pra ficar caetando de longe, mano. Veloz, silenciosa, se imprecisa. Aquele maluco, ele vai dar acho que até o extremo aqui. Porra. Aqui pra não morrer, cara, eu vou dar um retorno aqui porque foi burrice minha. Eu não vi que o personagem lá de trás, eu não conheço muito o Mobile Legends. Mas deu pra perceber que o maluco lá atrás, ele bate na catapulta e pega eu, né. De dano. Os caras vão levar torre já, então acho que eu tenho que ficar esperto com isso. Porque eu não conheço o personagem, mas deu pra... Tomar um dano ali no Kukuruto. Eles vão levar torre, será? Vai morrer, beleza. Tem GG, mano. Aqui já era. Peguei 5 kills já. Não tem como perder, cara. Velocidade de ataque, preciso fazer a garra, mano. O meio tá mais ou menos. Grana, 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 grana. O cara tá com um poderzinho ali. Muitos Minions. 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 Você não pode escapar da minha festa. Vamos matar meio lá, né? Um inimigo foi morto. Sem graça. Vamos voltar. Perde de tempo do caramba. Perde XP, perde tudo, mas enfim. Não seja intrudente. Os caras ficam desesperados, mano. Poder nojento aquele mago ali, cara. Se o bonequinho não me vejo, eu já fico desesperado. Você destrói o torre. Seu time destrói o torre. Seu time destrói o torre. O que ele faz? Ele fica pegando XP ou não? Que bugado. Good like. Nossa, o maluco se matou, velho. Pra que se matar, mano? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Pra que se matar, cara? Entendo isso, cara. Morreu. O cara quer vir ao invés da toa, é sério? Morreu. 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 Vamos fazer a garra, mano. Nosso torre foi destruído. Um alí está atacando o torre. Um alí está atacando. Não sei se derrubar. Um alí está atacando. Um alí está atacando. O cara nem viu fazendo o bicho aqui, mano. O inimigo foi destruído. Cadê o doido aqui? Legendário! Nosso torre foi destruído. Nosso torre foi destruído. Ele arranou essa tanca. Um alí está atacando. Nem sorte pelas tira porAKWASM. Nosso torre foi destruído. Os equipos foi destruído x Yei. Nosso torre foi destruído. Nelos torre foi destruído. Por isso, ele não está bem Chiu, não é? Então, não é? Descleje o torrento! Coloque seus inimigos! Legenda-res! Exce aqui! Turtão, resumir! Descleje o torrento! Coloque seus inimigos! Doppelos! Você não pode escapar da minha flecha A arte da flecha Legendary Lenciosa e Precisa Você não pode escapar da minha flecha Se a lua brilha e esquerda, você não pode escapar da minha flecha Legendary Não seja imprudente Você destruiu a churro Legendary Legendary Acabou Cara, eu nunca consigo terminar a build, nem sei onde é que eu vejo a build Que vocês souberem Manda um Halo Aí que Nossa, esse ataque aqui é insano demais Legendary Legendary O cara me viu ali Hum Eu não sei onde é que vê a build que eu tô, cara Ah, lá embaixo, eu acho Mas enfim Eu acho que é lá embaixo, mas enfim Nossa, o Lorde faz uma regaça na base Outra coisa, ah, achei os buffs aqui Meu Deus, velho O bronze aqui é fácil demais, mano El bronze Ele tem que sair, voltar, voltar, sair, sair, voltar, sair, voltar, voltar, sair Tá louco Maniac Twitter Twitter Tem vez que eu peguei ele, um desempenho excelente Nunca mais, né O mais louco, gente É que tipo, nunca mais vai fazer um frag tão louco assim, cara Nossa, o Maniac duas vezes, cara Você é doido? Sacerdotisa da lua. Muito bom. Ah, eu fechei a build dos itens. Excelente performance. Tá bom. Mais uma partida. Ah, tem as recompensas aqui. Level 10. Mas eu não tenho nem os brasões lá, né? Que o pessoal fala que é interessante ter os brasões. Mas eu nem... Nem tchum. Ah, agora é jogo invertido. Quando é espelhado, né? Gostei, mano. Burning ball. Ah, tem dois tipos de roupa. Tem essa. Pra você, ó. Enfim. Vamos zoar os carros. Porque eles não falam nada com nada. Eu não sei o que serve isso daqui, cara. Ah, entendi. Precisa-se de mim, cara. Não sei se dá pra escrever aqui. Acho que já foi, né? Ah, é que tem um tecladinho aqui que eu tô usando. Ou meu teclado físico no... Por causa da USB. Verdade, tem esse esquema aqui ainda. Oita. Boa, galera. Deixa o like aí. Aqui é pura marotagem. Eu vou falar pra vocês. É assim. Eu não... Nunca joguei, cara. Primeira vez que eu jogo... Esse joguinho aqui. Eu fico pensando como que eles vão fazer... Pro mesmo esquema ou sistema... Do... League of Legends. É... Rifts. Porque... Cara, quando você vai pelo joystick e clica nas skills. Mano. Tipo, é muito mais prático quando você tem... Uma assistência, entendeu? Tipo, aonde você quer que vá o dano e tal. Eu não sei se o League of Legends vai revolucionar isso. Vocês vão tirar... Essa assistência. Mas... Aqui... O personagem vai fugindo, vai fugindo. Daí quando você volta pra bater no cara e explodir o maluco. Nele. Eu quase morri, né? O rapazinho morreu lá uma das vezes. Mas... Faz parte. Eu acho. Queria colocar aqui embaixo. O joinha. O joinha lá em cima tá... Trolha. E a galera quer ruxar, ruxar, ruxar. Então... É problemático. E aí eu fico imaginando como que eles vão criar isso daqui pro... Pro League of Legends, entendeu? Cara, pular... Eu não... Eu mal uso ali, cara. O... O regenerar. Mal uso mesmo. Capaz, cara. Olha isso. Vocês tão maluco aqui. Olha o maluco na torre aqui, cara. Ô, véi. Acho que eu fiz merda, mas... Ô, eu não vi o maluco na torre, mano. Sai pra... Sai catando cavaco lá. No... Bagulho. Foi burrice minha. Era só ter recuado ali e matado o maluco na torre, mas eu nem me liguei, véi. Ali eu fui burro, meu. Hihi. Foi burrice minha, cara. Aqui, ó. Só aqui, ó. Ah, será que você vai vindo de volta, sim, mano? Tipo, aleatório, assim. Aí não, né, filho? Sério, mano? Vai ficar assim de zoeira? Tipo, você morre, pá, hein? O único problema aqui foi que eu vacilei ali, cara. Mas, pfff, de resto... Vem que nem o maluco aqui que eu vou esfolar todo mundo, cara. Essas primeiras mortes, sim. Vem que nem o maluco aqui. Vem que nem os souffrins. Por que eu não consigo ver elas? Vem que nem o maluco aqui. Vem que o maluco aqui. Vem que o maluco aqui vaiğini retirar até que o maluco aqui se fosse cumprido. Ele achou que ele ia me matar mesmo? Tipo, mano Eu não sei, cara Eu não entendo esses caras que acham que vai me matar assim Muito engraçado Ah, é torre Aqui eu vou ter que vazar porque é torre Só vem então, cara Morreu Não entendo, cara, esses malucos que assim vêm O cara vem como quem não quer nada Pegar um olhinho, pegar um olhinho Eu juro que eu não entendo Os caras, eles vêm assim, tipo Ah, não tem ninguém ali Ui, torre Nossa Ui, torre Deixa eu errar, cara Fica aí Que trouxa Deu, hein Ó, que doido Eu, hein Deixa eu ver Ah, tá lá embaixo os itens mesmo Já dois desistiram Mas quando os caras começam a vir pra cima Que uns malucos assim, mano Solar eles ali já eram Uma Mia lá Tá maluco, cara Acho que o cara Fica na fog Que o que aí, cara? Meu Deus, mano Sério? Você jurou? É o que aí, jovenzinho Ó Vou dar o meio lá, mano Esse mid ali Tá de boa, né? Que cheiridão Nossa Foi pra pegar aqui o mesmo De boa Oh, demorou, hein, filho? É, foi imprudente mesmo Debaixo da toa Tá bom Passarinho maldito Dá pra ver o item que o cara tem Hum, não dá Tá bom Vai ser levado até a segunda torre lá Vai fazer o... Ah... Aí eu tenho assim Corre, cara Ó, louco com o dragãozinho aqui Aí sim Eu vou pegar aqui o ato aqui, cara É, esse eu joguei mal Olha aqui Fugiu de um jeito muito Nada a ver, ó Olha a nossa torre aqui Você que ela tá vendo jungle? Só tá caçando, sei lá Mata a mid lá Time é bom, hein Ah, mano, você vai ficar com essas putarias toda hora, véi Assim, aleatório Vou dar um sign Você vai nascer o stun, sei lá E... Morreu Não, né, jogue? Ah, cara Me deu ultimate Ultimate é uma magiazinha chata, olha lá Ah, cara Sai pro lado errado, tomei ultimate Onde é que vem aqui? Ah, aqui, ó Hum, nossa, tomei ultimate, né, cara? E o zong? Tá bom Nossa, o maluco tá um set, véi Vixi Tartaruga 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 Oh 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 Oh, 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 oh. Você tem jogado um inimigo! Você ainda não vai medir? Iniciar o retrito! Double kill! Double kill! Maniac! Um inimigo foi jogado! Um inimigo foi jogado! Um inimigo foi jogado! Um inimigo foi jogado! Você destruiu o retrito! Um inimigo foi jogado! Um inimigo foi jogado! só essa maguinha ali que virou o pássaro aqui que me trolou, me trolou, me trolou, esse daqui não foi um jogo tão tão surpreendente ó alcançar 100% ganhar uma estrela adicional tá bom né, maniaca, maniaca, mano 32 mil pra pegar o Greg, o Granger mano, você é louco, não só aqui ó, vou colocar aqui, ah, eu não consigo digitar mano, por causa do teclado, eu tenho que vir aqui, peraí, acho que é por aqui entendi, ué porque é ponto e virgula lá mano, cadê a barra mano, caraca não tem barra aqui não, vou ter que copiar uma barra mano, ah, é porque é teclado, nossa, é um teclado bugado mano, vai ter que colar pelo menos, copiar, nossa vei, recortar, desfazer, traduzir, mano não tem barra mano, só tem volume, porra, eu não lembro de que é a barra no teclado dos Estados Unidos, eu sei que aqui não deu pra colar não, tem que escrever alguma coisa aqui ó, peraí, oxe, Ah, acho que ruim isso daqui cara, Ah, acho que ruim isso daqui cara, Ah, acho que trabalhera mano, Jogar a última aqui galera, melhorzinho de 3 aí, mas que que é isso mano, esperando, não, tá bom, Tá bom, não sei o que que é isso daqui, mas tudo bem, ah tá o Brasil, a gente tá em primeiro da América do Sul, Aqui, Países com 100 ou mais batalhas feitas sob seu nome, obtém a permissão na lista, Ah, São 1400 de influência, Porra que bom, legalzinho isso cara, Daí mostra acho que tipo, Pessoal que é bom, Com a, Com a, Com a quadro emblema, Obteve 2 no modo Richa, Ah, não gosto de jogar de outras, de outras classes então, Sacino, essas coisas aí, 3 jogos no modo Richa, Complete um jogo no modo Richa, 3 jogos no modo Perranqueado, Imparável, Cara, eu não, 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 não gosto do modo Richa, Se vocês acham legalzinho aí, Vocês podem, Podem, É, dar like aí, Se tiver uns 100 likes aí, Próximo modo, Eu faço algo assim, É, Eu conclui algumas missões aqui, Que eu não, 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 não vou atrás né, Mas, Vou ganhando aqui ó, As coisas, Uns buffs e tal, E eu tô guardando, Alguns pacotes, Algumas coisas, Pra comprar um negócio pro arqueiro, Mas sei lá se vai dar certo também, Quero pelo menos ter, opa, O que é isso aqui, Aqui ó, Pontos da sorte, Você receber um ponto da sorte, Tá bom, O que é isso aqui, Também não sei, Desbloquear grátis, Ganhei um pó, Tá bom, Emblemas, Emblemas, Por dinheiros, Baú de emblema limitado, Baú, Emblema da sorte, Abrir, Recebi 24 fragmentos de emblema, Físico, Ou, Fragmentos de emblema, Mágico, Ah não, Esses daqui ninguém usa, Emblema da sorte, Pó mágico, Se não me der duro, Ué, Com uma chance de me der duro, Mais, Pó mágico, Ah tá, Não sei que ele dá fragmento de emblema, Estranho, Isso aqui, Ticket desbloqueado o restante, 50 de 50, Ah aqui ó, Ah, Dá pra gastar ticket também, Legal, Pó mágico, Ok, Daí gasta os ticket lá, Eu não sei ainda, O negócio do level 15, Notificação oficial, O que é isso cara, Comentários em destaque, Boa atualização, Música com raio, Porque eu não estou acostumado com o novo meta, Hehehehe, Mensagem muito longa, Meu Deus cara, Mas, É, Sem graça, Eu vou ganhando XP, Ah, É, Pontos de conquista, Tá, Nossa, Tem umas coisas aqui, Que eu nem, Não faço a mínima ideia, Vem, Só vou clicando, É, 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 Experiência, Mia, Eu gostei desse boneco, É muito pelão, Ó, Eu sou elite 2, ó, Ah tá, Beleza, Ah, Ah, O que é isso aqui, Assine para receber tickets, Não, Não quero, Nada é que é pago, Eu, Curto cara, Onde é que estava a música, Aquela hora, Aqui, né, Chega de música, Ela fica, Nossa, Ficou totalmente, Ah, Tem Instagram aqui, Alguma coisa aqui, Vou seguir aqui, ó, Beleza, Não sei se ganha alguma coisa, Mas, Peço que vocês me sigam, É, Vamos, Sou elite 2, O que é recrutar, Mano, Não, Tenho nas proximidades, Que eu não sei o que é, Mais um aqui, Então, deixa o like, Curta e compartilha aí, Elite 2 para Elite 3, Eu não souber, Tem um pessoal estranho aqui, Eles jogam uns avatar, né, Muito engraçado, Burning Relo, Eu sou a Luz que invade as trevas, Para mim, O cara podia já entrar pegando a minha, E já, Vral, sabe, Mas, enfim, né, Vem, Tranquilo, Rodrigo Loco, Ah, Dá para ver aqui, ó, Partidas recentes, Hum, Vamos ver, Assassino, Mago, Soldado, Mago, Atirador, Total de partidas 11, Tá bom, Que boss, Eu sou a Luz que invade as trevas, Quantos do Eldora ganhou, Eu nem vi, mano, Então, vamos ler, vamos ler, vamos matar, Ah, dá para mandar aqui o bagulho, né, Colar, Colar, Ok, Estamos aqui com o Eldora, o Roger, o Saber e o Tigreal, Do Names, Do Names, Lúcio 55, Então, ó, Esses, Que tinham, Essas pessoas que tem um nomezinho, Louco assim, Por que que o meu tem uma estrelinha, cara? Será que é porque eu sou recente? No outro time tem, Um com estrelinha que é o Zilong e a Layla, Eu já joguei de Layla já, Não, Não curti muito, Mas eu devia ter esperado, A galera ruxar ali, É, E assim, Eu podia ter, Pegar aquele maluco na torre, mano, Tipo, você espera o cara na torre, O cara vem e se bate, bate, bate e já era, mano, Eu quero ver como é que está o LoL, Depois eu vou terminar esse vídeo aqui, Vou dar uma olhada no LoL Rifts, Porque eu estou curiosíssimo, cara, Para saber como é que está, O esquema que eles fizeram, Na moral, Charlie Brown, Tô tipo, curioso pra caramba, tá ligado? Só para saber como é que, Se o controle é parecido com o Dolores Mobile, Porque vocês viram que eu não uso nem curar, nem executar, Imagina usar flash então, né? Nem a pau, Juvenancio. Mas vamos que vamos, né? A gente vai, que vai, 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 Começou. Vamos pegar aqui, Velocidade, Assim, Velocidade de moves, Ai, Caramba, Smash, Flash, Que aqui, O esquema é, tipo, Fugir? Vamos ver se regular os botões, Para um outro lado desse, É o melhor, eu acho. As vezes os caras estão na Jungler, Não. Travou, mano? As vezes parece que o jogo trava, sei lá. Nossa, Acho que quitaram lá, hein? Tá maluquinho? Ai! Saiu, Caraca, Caraca, Maluco chato, mano. Só quero pegar catapulto aqui, mano, Catapulto honesto. E o dinheiro, é claro, né? Os três invadiram lá, mano, Acabou o jogo. Quero só o dinheirinho aqui, torre. Vai, vai, vai. Olha o cara, ele traz de novo, ó. Ah, Se ferrar, cara. E aí VOLTO. E aí Vamos errar, cara. O cara é chato. Vou roubar antes que eu morra aqui Agora já deu uma dificuldade Já Tô no 1x1 Agora tá se matando no meio ali Fazer dinheiro, fazer grana Fazer grana Nossa, já é Olha lá, ele volta, dá uma voltinha Será que é um bot, mano? Pô, às vezes pode ser bot, né? Olha lá Maluco chato, cara Ah, ele vem ali e toma um pau e volta Vem ali e toma um pau e volta Vem ali e toma um pau e volta Entendi Ele fica atormentando Ele fica atormentando porque tem os itens e ele tá fazendo a jungle Entendi Faz sentido Nossa, o cara tá se matando no bot lá, velho É doido, moleque Só não tem o dano pra bater no cara, mano Ó Tá no meio Tem que pegar essa caputinha aqui Aí ele aparece daqui, ó Poxa Não tô conseguindo ter velocidade pra correr atrás dele, mas já era Quando ele me tira da rota, fica torrando Maluco chato da porra Ai Vai, mano Não, trouxe Foi basso, não Ah, caraca, mano Aí O maluco que puxa é foda Nossa Esqueci dessa magia, mano Puxou, me fodi Feilong Vialong Nossa Nossa, explodiram a torre Esse maluquinho, cara Da lança ali é muito chato, cara É, vamos lá, né Puxou, já era, cara Esse jogo aqui, velho Sergosto, mano Galera levando no mid Nossa, cara Sua equipe destrói o torrente Eu não consigo ir atrás Porque o cara puxa Ah, mas o mid Tá levando lá Tá em três No mid Ixi Já era Um pouco de jungle Aqui, mano Nossa, os caras estão Muito fortes do time Acabou esse jogo aqui Iniciando o torrente Tá rolando aqui, mano E o que é que é que é que é que é que é um tartaruga Outro Tá rolando aqui Ah, que mentira Andei em cima do lado errado, mano Nossa, mano, que mentira Andei no lado errado Sério Andei muito do lado errado E eu não vi o símbolo Pra matar a menininha ali Os caras tudo na torre Preciso de dinheiro e item, cara Anjei long Pra todo mundo mid, mano Quem levou o bot? Por que os caras não levam as torres? Todo mundo no mid se matando, velho Iniciar o ataque Nossa, cara Oi, 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 isso, que horror Vou lá Vou esperar, agora vou ter que acertar isso, cara Vem cá, bicho Vem cá, bicho Esse jogo aqui não tá pra mim mesmo, hein, velho Porra O Lorde eu não consigo matar o Lorde, velho E o que pago No solo O inimigo O inimigo Isto foi Quero Fale Matar o Lorde lá Karede, que meu time no mid fez a estraga gigantesca Inscreva-se. 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 Porra, o maluco foi pra um lado e voltou correndo que nem um desgraçado, velho. Gastou tudo em mim? Olha lá, ó. Nossa. Eu tenho que estar com os itens muito rápido, cara. Sem chance. Ah, faz sentido que o cara tá forte, né? Nossa, 11 barra zero. E o Zilong... Calma, tá mal dito, cara. O Zilong me erra, mano. E eu tô sem o Attack Speed, velho. Nem sei como é que tá os itens desse Zilong, mano. Ah, tá full build já. E eu tô me arrastando pra fazer item, cara. Eu tô me arrastando pra fazer item. Triste, hein? Os maluco ali, ó. Entendi por que que os caras ficam fazendo... E aí? Eu não pot architecture, mano. Eu tô no extrapolando pra fazer item aqui. O que é isso? Acabou. Oh, deu um triple kill ainda, cara. No X1 contra Zilong, mano. Sem chance, mano. O bicho me spot. Essa eu joguei muito mal, mano. Os assassinos bem pra cima. Como se não houvesse amanhã, cara. Oh, eu virei ele até 1 ainda. Eu tenho que correr, correr, correr. Mas o maluco vem pra cima e joga. Já era, mano. Zilong e nojento. Oh. Que boneco esse daqui, mano. Esqueci o nome do maluco, né? Bom, galera. É isso. Curta, compartilhe. Se inscrevam no canal. Eu vou... Eu vou ficando por aqui. Ah, até que enfim, né? Ah, era esse que eu queria, ó. Vou desbloquear o do atirador, né? Como é que põe aqui, cara? É, o emblema deve atingir nível 15. Ah, tá. Eu consigo escolher qual que eu vou upar, mano? Pô, mano. Eu vou sair já, mano. Pô, dedem que eu vou sair, cara. Pô, eu vou ter que sair, mano. Vou ter que seguir. Como é que vai pra seguir, mano, carinha? Já é seguidor, beleza. Não, cara. Eu vou ter que sair, mano. Não. Aff, velho. Meu Deus, cara. Agora que seja rápido a partida, cara. Não, cara. Eu tenho que vazar, mano. Que droga. Ah, velho. Não, com a próxima eu tenho que... Pô, mano. Tem que sair depois, velho. Senão já era. Pô, mas legal jogar com... Com o personagem, cara. Django. Django. Cartão de teste. Nossa. Que aleatório. Pô, bagulho. No final era só ter... Só entre essas ir junto com a galera e tinha que pegar todas as killmans. Ah, é o Roger, mano. Ele vira tipo um lobisomem, você é louco. Ah, cara. Notificação não, não precisa dos lados. O cara vira tipo um... Um lobisomem, esse Roger, velho. Aí ele ganha tipo um ataque speed desgraçado. E eu precisava de dinheiro ali, então, sem chance. Nem vi quanto tempo durou aquele jogo. O 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 l a o o o. Cofiune tidal. O o o o o o... E o 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 prestação. Ó. E o o o o o... Por isso que os caras rusharam tipo 3 mid e já era. Vou pegar esse aqui. 5 segundos até o inimigo chegar ao inimigo. Pega-os. Inicione o inimigo. Descione também. Descione o inimigo. Pega-os. Não esteja em prudente. Você é o inimigo. Primeiro sangue. Boa, Jovem. Mas eu só devia ter trazido pra torre, maluco, aqui, velho. Nossa. Eu só ter trazido pra torre, velho. Burrice, hein. É que o outro maluco ficou invisível, mano. Senão eu tinha matado. Você não pode escapar da minha porta. Olha. Ah, você tá de sacanagem. Não esteja em prudente. Ah, tá de sacanagem que você fez o bichinho, mano. O inimigo foi flamado. Moro, 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 Moro. A arte da frente. Você tem flamado um inimigo. Não esteja emprudente. Não esteja emprudente. Não esteja emprudente. Tchau, tchau. . 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 Ah, está fazendo as minas. Ah, dá um pouquinho. Um inimigo foi atacado. Está bem, escolha. A nossa turra está sob ataca. Não seja o que o aluno foi atacado. Você sabe a escolha. Caraca, mano. Porra, está chatona, velho. Não consigo duelar com o maluco, cara. Nossa, preciso farmar, que era urgente. Nossa turra está sob ataca. Maluco? Tudo porque ele pegou a kill naquele maluco lá, cara. Nossa, tem três no meio. Nossa turra foi destruída. Um inimigo foi atacado. Um aluno foi atacado. Se não tivesse pegado aquilo naquele maluco lá... Tá louco. Nossa turra está sob ataca. Nossa turra está sob ataca. Um inimigo foi atacado. Nossa turra está destruída. Numa turra está destruída. Sua equipe destruída a turra! Nossa, não tenho dano, cara! Nosso turra está sob ataca. Não tenho dano... O que é que eu posso cuidar? Se inscreva no canal. Ah, por que que eu fui ali, mano? O cara do lado dele sem vida, mano. E o boneco foi pro lado do torto. Tomei uma bumerangada. Até porque isso que eu fiquei lá, velho. Tem que farmar, mano. Sem dinheiro. Sem item. Ó o lobinho se fodeu. Todas as rotas fudidas. Nossa, não faz nem costa aqui na mulher. Tomei uma bumerangada. Nossa, tá muito... Vou vim com o buff ou sem buff. Mata como? Qual que ela matou? Nossa, que eu já quero se render, mano. Até que era um game que não era nem pra mim eu ter jogado, velho. Eu já tava feliz já com o meu joguinho, velho. O corpo dela, velho. Nossa, zoado, mano. Quem entendeu é porque o maluco pegou lá e ele veio comigo e morreu, velho. Só isso. Só tá ali ainda. O maluco pegou aqui, velho. Ó o maluco pegou. Nosso inimigo torre está no ato. Ele ia matar o cara, o cara roubou Nossa Olha o que esses malucos querem fazer mano Tem que fazer o bicho lá mano, o Lord lá O que você acha que vai? A sua equipe destruiu a sua raça sob ataque Não seja imprudente Você não pode captar da minha pressa A sua equipe destruiu A sua equipe destruiu A sua equipe destruiu Um inimigo foi salvado Um inimigo foi salvado Tchau. Um cara aqui em baixo. Ah, mano, tá vendo? Ai, cara. O maluco tá batendo muito rápido, mano, essa raposa ali, velho. Nossa, ela ficou super lá atrás lá e eu tentando sair da rota. Bati na parede, ih. Que zoado. Mano, zoado, velho. É. Perdemos o jogo. Ai, velho. Isso aí eu travei na parede, mano. Perdemos pra aquele maluquinho, hein. Nossa, que zoado, cara. Tchau. 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 Aplausos O expansivo Pô mano, ta vendo que o cara ta batendo em mim cara Ahhh... sabeも que aquele head foi aparecer do nada também Mas é a engraçada que eu cliquei no cara pra bater no cara e na rolo mano Morreu Nossa, tá tancando demais Acabou Cara, já era Tanque chato Vem O maluco tancou Nossa, o maluco tancou todo mundo Acabou Eu joguei muito péssimo, cara Nossa, GG Nossa, o maluco tancou Vai ter que explodir todo mundo Vai ter que explodir todo mundo Vai ter que explodir todo mundo Caraca, mano Jogo difícil Meu Deus O maluco tancou O maluco tancou O maluco tancou O maluco tancou O que que é essa bolinha, mano? Porra Pegou longe pra caramba, cara Nossa senhora, pega muito longe Essa Machuca, hein? Olha essa Bolinha Nossa, mano Sem chance, mano Eu não sabia que a bolinha pegava tão longe, mano Nossa, o maluco tá um sete O que que é esse boneco, mano? Essa bolinha maluca, cara? Naná Feng Ah Nossa, errou, mano GG Mano, o maluco da bolinha, velho Sério O maluco da bolinha, tipo Explodiu todo mundo, cara Acabou O time tá com medo, mano Chega desse jogo Ela ruim, mano Morreu duas vezes lá e Sem chance, cara Esses caras são Dos bonecos muito fortes Nossa, foi MVP, mano Jogando ruim desse jeito Mas fechei a build Nossa, o maluco ruim demais, mano Nem sei porque que eu entrei, mano Não é pra ter entrado Já deu o que tinha que dar hoje, tá louco Era ranqueado Era ranqueado, nem sei Eu queria ver o... Eu tava lá nos emblemas, mano Nossa, nada a ver, mano Compre agora Então, galera Então, galera, gostou Curta, compartilha A gente perdeu Felizmente ali Teve vários personagens do nosso time Que ficou sem... sem item, cara E... não consegui carregar Matei os cara três, quatro vezes E na última ali Já tava zoado já, então Talvez no máximo A minha é forte, mas... Enfim, não... não vou louco Quero ver depois como é que é Jogar com o Granger, né? Vou ver uns presentão aqui No mais É isso Ah, aqui é a equipe celular Faltou item Faltou... Eu focar Que que é isso daqui, mano? Ah, legal Faltou eu focar Nossa, que massa Eu acho Hum, legal Faltou eu, tipo, meio que focar mais no... no... no dano e farmar ali Fiquei me distraindo O cara ficou rushando pra cima Eu queria ajudar, mas... Fugi várias vezes saindo da rota e me lascando É automático, se não lascou Hum... Tá bom, né? Mas... é isso Virei Elite 1 mesmo Não sei se era isso ou o contrário Quero ver depois que o Granger Como é jogar com ele É... Eu ia fazer um negócio aqui naquela hora Que eu tava mexendo É aqui, né? Que é o negócio dos emblema Eu não sei se aqueles maluco tem... É emblema suficiente Custa 10, 10 Eu não sei como é que funciona Upgrade Upgrade Que legal Eu não sei como é que funciona Ah, mas dá aqui ó, tá Que tal Aqui, o que que é? Ah, vou atingir... Ah, tá Precisa da mesma 15 E aqui precisa... De poeira Hum, entendi Ah, tá Ah, tá indo eu acho Ah, é dinheiro e poeira Hum... Tá Ah, legal Ah, isso daqui vai me ajudar bastante Eu acho Que eu vou usar esse emblema, né? Ah, fragmentos de emblema insuficiente Tickets desbloque Aqui Garantir do emblema em destaque duas vezes Chances... Cinco chances a mais para o emblema apresentado Tipo do emblema apresentado assassino Ah, tá Não Emblema da sorte Ah, não Não tem medo de comprar semanal Ah, tá Então é isso Curta, compartilhe, se inscreva no canal E garantindo o emblema em destaque Ah, tá O emblema em destaque é o do Coates Cinco chances a mais para o emblema apresentado duas vezes Isso aí cara, deixa eu ver Ó, gastar é para desbloquear a matriz do emblema uma vez Deixa eu ver Porra Fragmento do emblema não só sei Ó É, então eu tenho que esperar vir o emblema que eu quero Aí eu uso desse ticket Pra Pra pegar o emblema... Ah, entendi, tá Então eu vou esperar, ó Que tem esse emblema aqui Que eu não quero Mas eu entendi Hum, que beleza Eu não sei como é que é Olhando aqui Nossa Ganhar um dinheirinho Ganhar um dinheirinho Passa esse semanal de ticket que é isso cara Ah, tá Jogando uma do Risha Eu tinha uma do Risha Eu tinha uma do Risha Deu a Risha Deu a Risha Não compensa Toda a equipe O que é isso? O que é isso? Ah, tá O que é isso? Ah Tem aqui os pontos, ó Ah Eu não sei o que é esse daqui, cara Ah, legal Bom que o jogo avisa Quando eu aprender a jogar bem com Camil, que o Granger vai ser legal Eu queria ter os servidores 3.500 Eu vou subindo o ranking, mas nem sei Eu já podia ter esperado lá também Matado todo mundo Só que, enfim Chegar por trás, esperar pegar os caras tudo distraindo Cadê o Granger? Cadê o Granger? Outra coisa galera, eu não sei se eu vou gravar sempre Eu queria fazer a live na verdade, mas enfim Acho que eu ainda vou voltar com a minha Porque eu lembro que eu tava com a Laila, mano Ela é muito lenta, cara Máquina de... Ah, tá, entendi Tu vai ganhando ponto Em cima Do... Dos próprios, tá Tipo aqui, ó Ele me traz a ver com o HP abaixo do 10, ó Tá, daí tipo Entendi Isso aqui, cara Aqui, ó Muitas coisas que eu não... Não manjo, cara Eu vou tentar dar uma fuçada Tem bastante coisa na mochila Que talvez seja dinheiro Que eu não sei, ó Isso aqui, ó Ó Tá bom Equipar... Ah, prazer, presente Sei lá, mano Skin de teste Surpresa de pacote de ticket Aí os ticket aqui em cima Nem vi quanto ganhei Ah, mas agora não vai a tocar Que eu não vou fazer Ah, tá Pacote de herói de um dia Tá bom Fragmento de... Hmm Pacote de login final de semana Quem você vê que serve? Pacote de cartão de testes aqui no mapa Nossa Pacote de cartão de testes aqui no mapa Pacote de cartão de testes aqui no mapa Pacote de... Pacote de em branco aqui, ó Ah, de três dias Abre e ganha uma... Ó, se ele ainda vê os efeitos Destruir um dos que eu três dias Tá Não Ah, não tinha pra ter nada Pra testar o herói, né Que bom testar antes de comprar, cara Às vezes você não se dá bem Tá se ferrando Ah... Foi legal, ó Então, os personagens que eu quero testar, mano É o Yu Xung Tem o Granger aqui? Aqui o Granger Ah, tem um pacote de teste Quero testar o Granger É isso aqui, né Ah 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 Lançamentos Manda Misteriosa Manda Misteriosa Aquele jogo tava difícil, mano Ah Ah, dá pra atualizar de novo? Não sei Ataque físico Roubo de vida Chance do dano crítico, não Aqui é ataque físico Dá pra tirar, será? Eu nem lembro qual desses daqui que pega nela Nela não, 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 não Nos personagens, cara Atirador Deixa eu ver aqui Bom, eu vou ver esse daqui nessa frente Eu acho que é o último, eu acho Esse daqui, ó Velocidade de ataque E as próximas eu posso causar dano com ataques Básicas de velocidade de movimento aumento de 40% Regenera o HP em 30 Eu dou ataque físico do herói, isso é feito Ah Porra, que runinha safada Fala Tem Tem Reselação de elevatório Porra Isso é interessante, cara O dano físico O dano físico, mestre das armas O dano físico recebido dos equipamentos aumentado em 12% Não entendi Dano físico, cara Como assim, cara? O fogo de vida Chance de dano crítico Ataque físico mais 8 É praticamente um item, né? Velocidade de ataque Nas próximas eu posso causar dano com ataque básico Eu posso causar dano de movimento aumenta em 40 E regenera o HP em 30 Do ataque físico do herói Ou a 10 segundos de colono Quarenta por cento de velocidade é bom, cara? O cara do ataque básico tem 20% de chance de... Ah, cara Ah, esse daqui é chance de agraçar Ah, precisa de... 100, eu acho Não sei Tá bom Pelo menos tem emblema, né? Eu não sei como é que usa o... O emblema no personagem Pera aí Vou fazer um paquitar aqui, hein? Pra ver se dá a chance do emblema... Vir Nossa, quando todos mexicanos ainda, velho Caraca Olha o que é isso Eu sou a luz que invade as trevas Ah... Ah... Tinha... Ah... Ah... Eu ia por o... Aquele que morre... Que dá mais sustenho... Ela duraria melhor mais do que só full dano E a por O último lá Que realmente vai precisar do escudinho Porque quando tem as partidas aqui é mais difícil Quer dizer, a Lizzie tava faltando O time na verdade 3, 4 pessoas morrendo já Depois ali O meu late game ele fica muito insano Ai ai Será que é de boa que tá aqui Não sei Esse atirador Eu sei também se o negócio da minha É pra sempre, viu Tem uma minha Telezinho Osborn e o coelho Argus, Hildo Bruno Um... 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 Aonde você pensa que vai? Sabe a história Nossa, um bloco veio atrás de mim mesmo, mano Ah, cara, por que que eu só não saí, velho? Ah, velho Fiquei ter focado ela, mano Por que que eu só não saí, cara? Era só Uma quase maté a árvore e o outro lá Explodido Usou o Adam Estranho, você quer conseguir matar a árvore de boa? Como que é a árvore de boa? Olha o alopinho Nossa, mano, o cara correu Que ridículo isso A árvore de boa O mapa ali, porra. Pressão desleal, velho. Olha lá. A menina vai ficar aqui, torrando. Olha aí, ó. Você tem desleal desleal, velho. O outro jogou cura, não, tá sacanagem. Matou esse meio ali. Olha a Hilda de novo lá no top. Nossa. Ah, mano. Eu usei invisível, mano. Tá bugado. Caralho, eu usei invisível, mano. Porra, mano. Eu usei invisível e não entendi. Tomei na cacetada. Apaga. Tomei na cacete. Tomei na cacete. Tomei na cacete. Morreu? Não morreu, cara. Não sei se o cara morreu. Está todo mundo lá no top. Correu. Caralho, maluco chato, velho. Falou que não vai fazer a tartarograma, mano? A arte da flecha. Veloz, silencioso, alí has been flamed. A arte de correr, mano. Vamos lá. 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 Você não pode escapar da minha flecha. Nossa, os caras arrebentaram. Aquela Ilda bugada. A nossa torre está under ataque. Um parceiro foi fechado. A arte da força, veloz, que nem força e precisa. O cara pega a kill ainda, mano. Não entendo isso, mano. Ai, velho, preciso de... Item. Item. A arte da força, veloz, silenciosa e precisa. Ah, está todo mundo ali, cara, toda hora. Que nojo isso, cara. Não, cara. Vai pra frente, cara. Você só fica ali atrás, cara. Nossa, mano. Está muito difícil, cara. O maluco está no bot. Lá esperando o que no bot? Nossa. Vamos, mano. Faz a tartaruga. Ah, é o Ward que está ali. Nossa, mano. Ai, Jesus, cara. Não foca eu não, não foca eu não. Só tem um item aqui, ó. Morreu. Olha lá. Essa Hilda, mano. Olha isso, cara. Ela fica lá atrás esperando os caras. Morreu, lixeira. Cara, vem junto, meu Deus, cara. O Bruno está olhando o cara me matar. Caraca, mano. Mata o cara, velho. Nossa, que mago chato, cara. Morreu. Caraca, mano. Nossa, essa Hilda está chatona. O que é o VD tem aqui que eu nem sei, cara. Nossa. Três itens. Olha, minha sonha. Nossa. Puxa. Nossa. Tá bom, né? Morte e bote. Oh, o que é o VD? 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 Olha, minha sonha. Sua equipe destrói o torrento! Sua equipe destrói o torrento! Você tem atacado um inimigo! Sua equipe destrói o torrento! Sua equipe destrói o torrento! Você tem atacado um inimigo! Vai se fuder cara! Que maluco chato da porra! Cara, tem que ir pra jungle mesmo porque... Que não dá véi! Que maluco aqui! Você tem atacado! Desesperado! Dope de kill! Triple kill! Acabou! Alô que esse maluco vem correndo assim Que raiva Você destrói o torrente Clique Ah mano só queria levar o GABIRON Devia ter levado o bote Mano, a Hilda só faz isso Maguinho chato, hein O cara vai levar a torre Nossa, time, o que vocês estão fazendo? Tá indo 1 em 1 Vocês estão indo de 1 em 1, cara O maluco vai levar lá Aleluia, mano Só fez isso no jogo Caraca, não tem uns malucos que só Jesus na conta Triste Acumule 10 MMPs, melhor jogo Caraca Nossa, maluco, 011, mano Tenho, 3, 9 É, mano, tenho que ficar na safe e depois explodir todo mundo Cara, fechou a garra e já era, mano Ai, ai, ai Cadê a preparação? Builds? Não, mas tá louco Não, tá maluco O cara tá louco, mano Tá louco Defesa mágica e HP, cara Pode ser, eu não souber dando mágica e dando Não, ali Mano, zoado, velho É Deixa eu ver aqui Eu tô usando essa daqui, né Que tem a Velocidade Causa dano aqui de comentar a velocidade de ataque e horário em 30% E a chance de criticar em cima por 2 segundos 1 30, 20 Vai trocar pelo que, mano Ah Armadura Infel O ataque vai jogar 20% A penetração da armadura Um da penetração da armadura Roubo divino Ué, não tem crítico nessa, 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 essa build? Ah, tem aqui, ó 25% de crítico Atributo único 40% de dano crítico Passiva 1 Condenação causar dano crítico A meter o ataque físico do herói em 5 Tá, mas eu não entendi Devorar Ataques Basicamente causando 9% O dano Ah, tá Cara, por que que não dá pra te ir, né? Ah, aqui que aumenta o dano crítico em 40% Velocidade de ataque Velocidade de ataque Velocidade de movimento 1 Ah, esse daqui é tipo penetração, mas Cara, tem a garrinha Cara, dá pra mim pôr Deixa eu ver Tem a garrinha A botinha Esse daqui Ah, não tem esse daqui, ó Que é velocidade de ataque Mais dano Não tem esse daqui, ó Velocidade de ataque Mais um ataque crítico Por causa do dano crítico Mas tem a velocidade de ataque Do herói E tem velocidade de ataque Devorar Tá, calma Isso daqui é bom pra matar tanque Na verdade Cada ataque vai Certo Ah, tá Roubo de vida 15% de roubo de vida, então Mas dá pra editar Isso daqui, ó Tirar esse cara Defesa E dá pra pôr Outra garrinha, né Aqui, eu acho É, ó Dá pra pôr a fantasma E confirma Eu deixo esse cara aqui, ó E daí fica tipo igual Só que daí troca aqui, ó Devorar ataques básicos Causam 9% É, que isso daqui é bom pra matar tanque Na verdade Mas cara, tem que fechar a garra Pro primeiro, mano Eu vou acessar de ataque Em movimento Por favor, cada ataque baixo Foi 3 na minha Então Para o mínimo Para a chance daquilo De 50% Eu vou acessar de ataque Eu vou acessar de ataque Eu vou acessar de ataque Daí, velocidade 40 Aí vem Tá, beleza Do Granger é outra coisa Outros 500, né Ataque físico, redisor de cordão Ataque físico Ataque físico Ataque físico A fuga da Lula Diário reivindicar Permanente garantido no quarto sorteio Reivindicar Tá bom O que é isso Que é isso Não sei o que essas coisas aqui Ah Risquinha de que Nossa Que horror Taxas Atividades Ai, galerinha da Braz Eu vou nessa Ah, tem uma dinheirinha aqui Não sei como é que foi MVP, mano Eu só precisava Farmar Explodir todo mundo Jogador Supremo O que é isso Que é que eu vou matar As pessoas Fiquei Atrás No placar Dezesseis Emendações De uma partida Mesmo assim Vence Porra Tá bom É isso Galera Eu vou Vazar Ah Só queria ver se tem alguma coisa Que mais Acho que não Eu vi que era mais na luz Quando vi É de atirador Eu vou Torrar aqui Daqui Trinta e quatro Horas E trinta e dois Minutos Não entendi Para que serve Oh Posso comprar o Granger É de atirador Heróis Diz que a Carrie Também é muito forte Granger tem dificuldade A Carrie É super difícil Mas enfim Não tem como testar Mano É muito estranho O som da harmonia Do sofrimento E a gente pode Ganhar Deixar mais até seis Deu cada vez Ah 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 Então tá bom Vamos tentar jogar Com ele Da próxima vez Mas agora Eu vou nessa Fui